Em nome de todos os partidos, e aqui em nome do meu partido, PMDB, que é da base do governo, acredito que no governo Lula e no governo Dilma foi onde o investimento em educação mais avançou. Então, PNE já. Registro a presença do Movimento de Articulação dos Samoradores e Educação do MEC, a diretoria executiva presente. Com a palavra, Ivan Valente. Senhor presidente, senhor relator, em primeiro lugar, eu queria dizer que o deputado Jean Wyllys teve que se ausentar, em nome da bancada do PSOL e também pela sua luta ferrenha em defesa das liberdades e da igualdade. Ele me pede para fazer duas observações gerais aqui, deputado Vagnoni. A primeira é sobre a supressão em todo o texto da flexão de gênero, ou a, do, da, professor, professora, adotando a forma genérica masculina. Nós entendemos isso como um retrocesso, em primeiro lugar. E o segundo está no próprio texto, no artigo primeiro, em que a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação das formas de discriminação, é o texto aprovado no Senado, substitui uma questão clara sobre a igualdade racial e regional de gênero e de orientação sexual. Olha, se nós pudermos avançar, porque se a Constituição já contempla isso, é evidente que nós temos que regulamentar o papel do Plano Nacional, avançar, dizer onde é que está o preconceito e não colocar de uma forma geral contra a discriminação. Então, referendando essa preocupação dele na nossa bancada, eu queria colocar essa questão e queria fazer uma observação preliminar, senhor presidente, senhor relator. É em relação ao cancelamento ou adiamento da CONAI. Tem tudo a ver. Eu achei um imenso retrocesso, falei disso da tribuna da Câmara, mas não poderia deixar de falar no primeiro dia aqui desse trabalho que nós vamos ter de recolocar o debate sobre o Plano Nacional de Educação. Veja, o Congresso, a Conferência Nacional de Educação estava marcada, mas eles sabiam que o texto voltaria para a Câmara. E é por isso, é por isso que, sabendo que aqui na Câmara haverá grande resistência ao texto que veio do Senado, e eu acredito que V. Exª, como relator do projeto da Câmara, e agora novamente escalado para relatar, vai, por coerência, manter pontos que nós acordamos tão unanimemente aqui e no Plenário da Câmara. Então, um desastre político em termos de participação social popular, um retrocesso ao adiamento da Conferência Nacional de Educação. Eu quero fazer esse registro, porque eu acho que tem a ver com o espírito do plano que foi aprovado do Senado e o medo da discussão que se implementa aqui na Câmara. E quero falar também da agilidade, Sr. Presidente, para votarmos essa questão na Comissão e no Plenário. E no Plenário. E dizer que, realmente, Sr. Presidente, não dá para discutir o problema da educação e do que nós temos a debater aqui, se nós não pegarmos um histórico, um histórico do que é o PNE. Veja, o PNE foi previsto na Constituição Federal, 1988. Ele foi previsto na LDB 96 e foi apresentado o primeiro plano nacional, Arthur, por esse deputado que encabeçou o plano da sociedade civil, com 70 deputados de vários partidos dessa casa. Então, vamos pegar no tempo. Porque o que importa, para a gente julgar um processo, nós temos que trabalhar com a escala do tempo e das necessidades históricas colocadas por uma nação. e eu acho que aí reside o problema principal. Veja, nós estamos começando a debater o segundo plano nacional de educação, três anos depois de vencido o primeiro, e o primeiro rigorosamente não foi implementado para nada. 98 para 2014. Ou seja, nós estamos discutindo isso há muitos anos. Nós não saímos do lugar, nós patinamos. A proposta de uma meta de financiamento que contemplasse um projeto nacional, um diagnóstico da realidade brasileira, foi feita lá atrás. A discussão sobre o custo aluno-qualidade, a discussão sobre a qualidade do ensino, sobre a retirada desse atraso, que é o combate ao analfabetismo, a universalização da educação básica, o aumento da qualidade do ensino superior e da quantidade, tudo isso foi discutido. Então, me desculpe, mas eu acho o seguinte, o que aconteceu no Senado é, sim, um imenso retrocesso, e não é um problema de reconhecer alguns avanços. Por exemplo, lá em 1900, 1898, nós temos só 1% de pessoas alfabetizadas no Brasil. Agora nós podemos dizer que nós temos muito mais, mas ainda temos 13 milhões. Qual é a avaliação que você faz disso? que tem 13 milhões de analfabetos agora em pleno século XXI, pô. E talvez 50 milhões de analfabetos são analfabetos funcionais. A resposta do Plano Nacional era para responder isso. A resposta era universalizar a educação básica prevista para 2016. Não vai universalizar. Nós nem começamos a aplicar o Plano Nacional ainda. E não vai universalizar e não terá qualidade. Porque com esse piso nacional que está colocado, que nem isso se paga, nós não vamos conseguir ter a mínima qualidade de ensino. Então, o problema do público e do privado, e eu quero dialogar com o Arthur Bruno aqui, é o seguinte, tem uma questão de fundo. É a ideia de projeto de nação. Nós perdemos a noção, presidente, a noção de projeto de nação. Ou seja, se você quiser tirar o país da nossa situação de subdesenvolvimento, ou bem, nós aplicamos maciçamente na educação pública gratuita e de qualidade, ou nós não sairemos do lugar. Digo isso porque nós temos no Brasil a fusão dos dois maiores grupos privados. Dá um milhão de alunos. Tem dinheiro na Bolsa de Valores. E daí, para que serve isso? Em que isso aumenta a qualidade da educação? Quando 95% da pesquisa é feita na universidade pública? Ainda. Só tem 24%, 25% na educação superior pública no nosso país. Então, presidente, é evidente que a lógica de tirar o público, e quero dizer claramente, me desculpe, o ProUni, o FIES, evidente, são demandas da sociedade brasileira, da juventude, para querer adendar a universidade. Mas não deixa de ser transferência de recurso público para o setor privado. Isso é a verdade. Isso é numérico. O crescimento que nós devíamos ter da universidade pública, da oferta, devia ter sido muito maior. Teve um acréscimo em 10 anos? Teve, mas ele é relativamente pequeno para as demandas de um país desse tamanho. E mais, a nossa educação básica continua patinando. Está aí as greves de professores de norte a sul do país. Um salário miserável. Então, na verdade, senhor presidente, e desculpa, se a gente não voltar aqui, nós não dermos uma resposta para a educação básica, nós não damos respostas para o financiamento público, que é a meta de 10% do PIB para a educação, que foi calculada lá atrás, sobre o custo aluno-qualidade, sobre as possibilidades reais deste Brasil, não é a Alemanha que eu estou falando, nem o Canadá, falando desse Brasil. Desse Brasil. Então, presidente, é evidente que, ou nós respondemos, eu queria recordar a votação que teve aqui, junto com as entidades da sociedade civil, da educação, a CNTE, a UNE aqui, e o pula-pula dos deputados. Vamos recordar? Vossa Excelência, sabe? Entende? E fomos para o plenário e votamos por unanimidade. Como é que nós voltamos agora para fazer um processo de retrocesso? Não é possível. Eu digo mais. O que o governo está fazendo, chama ajuste fiscal futuro. O governo está correndo de medo dos banqueiros, da agitação do mercado financeiro, do terrorismo econômico plantado pela mídia, que tem que fazer ajuste fiscal, que tem que fazer superávit primário. Só que este plano é um plano para 10 anos. É mais de dois governos. É o plano do futuro. É o plano de futuro. O governo não pode fazer ajuste fiscal prematuro. E ele tem que aplicar agora. Ele tem que unificar. Ele tem que induzir os estados e os municípios. Porque quando se fala em pacto federativo, todo mundo aqui sabe que a União vai ter que arcar com a maior parte. É óbvio que a União vai ter que arcar. Ninguém vai ter piso salarial baseado em salário do município, do jeito que está arrochado, mesmo dos estados. Então é da União. É o debate econômico, da macroeconomia, da dívida pública brasileira, que consomem 45% do orçamento, que deve estar junto com isso. Mas se nós aprovamos, aí nós forçamos a discussão da macroeconomia também. Ou seja, a prioridade para a educação. Eu acho que a retirada da palavra pública... Me desculpem. Não estou falando só de FIES, nem de ProUni e tal. Estou falando até do Sistema S. E tem candidato fazendo propaganda antecipada na televisão com dinheiro público do Sistema S, lá em São Paulo. Vocês viram? Tem até processo aí contra ele. Tem de ser utilizado. Isso é dinheiro público. Esse é o debate que nós temos que fazer. Então, presidente, me desculpe. E eu, Arthur Bruno, que eu respeito muito, um defensor também da educação, se a gente não vier no tempo, se a gente não vier no tempo, nós não temos futuro aqui. Então, eu acho que tem que ser compromisso dessa comissão especial retomar a ousadia da proposta que foi colocada inicialmente por essa comissão especial e futuramente pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, senhor presidente, é 10% do PIB para a educação pública. Eu não estou colocando o setor privado aqui, não. O setor privado, ele tem que aprender a se virar. Ele não quer se colocar, ele vai se colocar. Então, não é através do subsídio do setor privado que nós vamos avançar o país. Nós precisamos de educação pública, nós precisamos cumprir as metas do PNE. Por isso, presidente, nós entendemos que nós temos uma tarefa rápida, urgente e perempitória. Votar o relatório que resgata, inclusive, a dignidade da educação pública no nosso país. Foi o acordo que nós fizemos aqui de votação, inclusive com concessões no seu relatório, em que foi aceito por todo mundo. Obrigado, presidente. Bem, pois não. Nós temos uma decisão que vai ser difícil aqui de ordenar, que é a composição da mesa de audiência pública. Então, Bruno. Breve. Vou ser bem breve, até para, em consideração e admiração que eu tenho pelo deputado Ivan e a deputada Alice, talvez eles não tenham me entendido. O debate que eu fiz aqui foi que, Prouni, Fieis, esse debate está vencido na sociedade. Isso é investimento público.